Olá meus amigos, boa noite a todos. Agora 21 horas e 30 minutos do dia 17 de 4 de 2014. Para não deixar vocês sem a minha presença aqui no dia de hoje, eu estou aqui nesse horário. Infelizmente não pude fazer a gravação antes, mas aqui vai. Aqueles que estão assistindo e não estão inscritos aí no YouTube, eu peço gentilmente que o façam. Então, aqui olha, nesta região, abaixo dessa setinha aqui, um pouco aí abaixo, vocês vão ter um botãozinho no YouTube escrito inscrevam-se. E aí vocês se inscrevendo passaram a receber uma notificação com este desenho aqui, com esta capa no e-mail de vocês. E clicando sobre ele vocês serão direcionados ao vídeo do dia, ok? É só isso, não é spam, não é para vender nada, não vou vender figurinha, é da copa, absolutamente, tá? Contato comigo aqui em onda3trader.gmail.com, tirem suas dúvidas que eu estou aí para isso. Informações aqui sobre curso que não tem agora a próxima data definida ainda, em www.onda3trader.orgpress.com. Não tem firula, tá? O curso é muito simples, rápido e prático, vocês vão sair de lá acertando praticamente tanto quanto eu. Se seguirem as instruções, é claro, né? Bom, vamos andar um pouquinho rápido aí, gente, porque eu já estou bastante atrasado hoje, como vocês podem ver. Vamos ver o que aconteceu lá fora. Primeiramente aqui, Dow Jones, deixei as velas um pouquinho menores para a gente ver um prazo maior aqui, um tempo gráfico maior. E vocês estão vendo que está numa lateralização, a gente pode definir isso aqui como lateralização, mais ou menos isso. Não há o que fazer, tem que aguardar para sair daí. Mas a média 72 que está aqui está apontando para cima, 305 aqui apontando para cima, vem subindo faz tempo, né? Vocês estão vendo aí, faz tempo que está subindo, né? E a 72, male, male, também está subindo, né? Então ela vai, dá uma voltinha, volta, vai, volta, tal. Ela se mexe um pouco mais que a 305, mas vocês estão vendo que está subindo faz tempo. Então, o preço novamente acima das 72, eu tenho que acreditar que vai continuar subindo. Vai fazer um novo topo? Eu espero que sim. Vamos ver o que vai acontecer semana que vem, ok? Se bem que amanhã vai ter pregão lá, não para, vai parar sexta-feira, meia-noite. Bom, muito bem, aqui S&P, também no diário. Vocês estão vendo que está subindo bastante. 72 está acima da 72, que está acima da 305. Não tenho por que acreditar que vai parar de subir aí. Está um pouquinho mais complicado também, né? Não fez um novo topo. Aqui chegou a fazer pela sombrinha ali, acho que até pelo corpo da vela aqui fez também. Mas fez nova mínima. Então, a gente tem que aguardar aí também essa lateralizaçãozinha daqui aqui. Sai disso para ver para onde vai. E aqui o DAX, a Alemanha, um pouco mais complicado, mas também já acima da 72. Foi um dia bom hoje, uma vela branca grande. Espero que se recupere aí. Volte a fazer novas máximas. Aliás, eu quero que faça esta nova máxima aqui, esta aqui e esta aqui de trás. Quero tudo isso aqui de máxima, tá? Vai fazer? Não sei. Vamos aguardar, né? Por enquanto, está acima da 72, que já é o ideal para mim, tá? Mais o nosso gráfico. Está aqui o input diário. Vamos lá. O que está acontecendo com ele? Nossa entrada foi aqui, olha. Primeiro stop aqui embaixo. Primeira realização de 50% aqui. Segunda realização de 50% ali. E agora estamos aguardando. Dava para comprar agora? Não, não dava. Na minha opinião, não dava. Agora não dá para fazer nada. Tem que aguardar passar a 305 aqui e esperar uma confirmação disso. Entre essas duas médias aqui, 72 e 35, na posição invertida ainda, eu não arrisco. Fico de fora, ok? Vocês podem ver aqui, vou colocar no semanal. Hoje é fim de semana já, né? Na quinta-feira. Vocês vão ver que isso aí é contra a tendência. Olha, bateu na média, caiu. Bateu na 72, caiu. Bateu na 72, caiu. Bateu na 72, não sei se vai cair, né? Por enquanto, não está conseguindo passar disso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado aí. Pode ser que chegue de novo ali na 72, porque assim ele volte a cair. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu diria que eu tentarei alguma coisa acima dos 56 mil pontos, tá? Isso se as médias fossem se cruzar. Mas as médias já estão bem distantes uma da outra, né? Então tem que tomar um pouco mais de cuidado aí. Talvez os 58 mil pontos aí para tentar alguma coisa. Mas isso aí tem que fazer uma nova leitura ainda. Essa leitura não é válida para isso, porque ainda tem uma distância grande entre esses números, tá? Então eu aguardo ficando de fora. Claro, a gente está vendo aqui, olha. Aqui não fez novo fundo, tá? Em relação a esse aqui, né? Então se vier fazer uma nova máxima, mais ou menos por aqui, olha. 58 mesmo, que é o topinho do topinho aqui, olha. Fibonacci está bem traçado aqui, além desses topinhos aqui atrás, olha. Tá? Fazendo essa nova máxima, a gente pode até dentar, mas aí tem que esperar aí, voltar, começar a subir de novo, eu acho, né? Não sei. Tem que aguardar para ver, tá? Por enquanto, não fazer nada, acho que é a melhor solução aí. Petrobras. É o mesmo caso. Já está acima da 305, mas agora eu aguardo uma confirmação de uma nova vela. Antes disso, não faço nada. Agora, o ideal é esperar aqui os 17, tá? Vale 5. Vale 5 também tentando uma recuperação, mas entrando agora, entre as duas médias aí, não vou fazer nada, fico só olhando. Já tivemos ganho. Tivemos ganho também na Petro, né? Depois eu volto lá. Aqui, olha. Vale foi aqui, entrada ali, realização de 50% aqui, 50% ali, ganhamos, estamos de fora. Petrobras, vou falar rapidinho, né? Porque senão o tempo está muito curto hoje para mim. Entrada por aqui, primeira realização aqui, segunda realização aqui e agora... Dinheiro no bolso. BBAS3. Entrada por aqui. Vou achar ali a canetinha. Entrada por aqui, primeira realização aqui, segunda realização... O stop tem que estar aqui, então mais certo, né? Mas se alguém encurtou aí, pôs aqui, pôs aqui, pôs aqui, pôs aqui e foi estopado, não tem importância. Saiu no lucro e agora é aguardar uma nova oportunidade. Se eu deixou aqui, também já vai estar no lucro, quer queira ou queira, porque vai ganhar daqui ali. Então, fica por aí, aguardando para ver para onde vai, tá? BBDC4. BBDC4 também é a mesma coisa. A entrada nossa foi mais ou menos por aqui, primeira realização aqui. A segunda deveria ser aqui. Se não foi, alguém segurou porque a vela subiu. Ótimo. Põe aqui embaixo agora... Opa, desculpem. Cansado. Eu colocaria agora no pé desta vela aqui, ó. Nessa mais pichadinha aí, na sombrinha aí embaixo, tá? E aguardaria por aí. Se já saíram, não tem problema agora aguardar acima dos 34 aí para ver o que vai fazer. Por enquanto, só olhar. Itaúsa, também a mesma coisa, né? Itaúsa, nossa entrada já foi aqui acima das médias, né? Não sei se foi aí, não lembro onde é que foi. Não saímos com nada. Temos 100% na mão ainda. Se alguém saiu lá em cima com alguma coisa, ótimo. Se não saiu, agora é aqui, ó. Justinho aqui, ó. Um pouquinho abaixo dos 9,20 ali. E deixa aí. Vai ganhar, de qualquer forma, já vai ganhar daqui e lá também, em 100% da situação, tá? Pomo 4 continua caindo. Não dá para fazer nada. Fica só olhando também. Elet 6 também é o mesmo caso das demais. A entrada foi mais ou menos por aqui, se não me engano. Realizou aqui, não. Estava próximo, realizou 50% aqui. Stop aqui embaixo. Quem quiser apertar o stop, eu já colocaria aqui. Dá para mudar o stop daí? Não, não dá. Mas vamos ganhar daqui e aqui com 50% e daqui e aqui com os outros 50%. O mínimo que vai acontecer é ganhar. O mínimo que vai acontecer é lucro. Então, Gafisa. Gafisa, eu lembro que tracei esse retângulo aqui, lá para trás, né? Faz tempo. A entrada foi aqui. E tem que... Se alguém já não saiu lá em cima, o stop agora é no preço de custo. E tem que deixar aí. Não tem o que fazer, tá? Mas não vai perder também. Vai sair no lucro. HGTX3, HGTX3, a entrada foi por aqui. Primeira realização aqui. Eu já teria sido estopado aqui. Falei para vocês isso. Agora, se alguém não colocou aí, deixou vir para baixo. Se colocou no custo, provavelmente foi estopado aqui, nesta região. Se não foi, stop agora aqui e tem que segurar a mão aí para não perder, ok? Perder não vai, né? Porque teve lucro já de 50% daqui e lá. Se pegar alguns centavinhos aqui agora, não tem problema, né? Vai estar no lucro do mesmo jeito. Não foi para cima, não foi buscar 305. Infelizmente, aqui flutuando ainda. Nada a fazer. Ficar de fora, só olhando para ela. BRML3 também já deu o nosso lucro. A entrada BRMOX foi aqui. Acho que a nossa entrada foi por aqui. Teve gente que entrou aqui. Teve gente que entrou aqui. A nossa entrada é por aqui. Primeira realização aqui. Segunda realização lá. Acabou o lucro e agora só olhar, ok? Vocês estão vendo aí que acertamos, acho que tudo, né? Errar, perder dinheiro, não perdemos, né? Vale 5, então, tentando uma recuperação, mas não sei se vai. Está aqui apoiada na 72. Tem a 305 ainda para cima. Duvido muito se tivesse passado aqui. Poderia ter mudado de história e ter comprado e tal, mas não foi o caso. Petrobras. Também já veio para baixo. Está virado para baixo. É um repique. Na minha opinião, por enquanto, é um repique. Quem trabalha em tempos gráficos menores, pode achar que não. Não é um repique. Já deu compra, etc. Para mim, eu me baseio, eu trabalho no diário e me baseio no semanal. É isso que eu falo aqui para vocês. Claro que eu faço outras coisas também, mas isso não vem ao caso agora. E o InFoot diário, está aí também. Tem a 305 para bater cabeça. Passando ali, a gente pode até pensar em alguma coisa com o stop aqui embaixo. Mas fica um pouco complicado. O setup aí já foi. Agora a gente tem que guardar um novo momento aí. Muito bem, pessoal. Um bom fim de semana prolongado a todos. Desculpem o horário. Foi o único horário que eu tive para fazer isso agora. E a semana que vem a gente está de volta. Até lá. E a semana que vem a gente está de volta.